Os bancos e as cooperativas de crédito no Canadá estão a aproximar-se da paridade de gênero a nível do Conselho de Administração, segundo a Agência de Classificação de Crédito, DBRS Morningstar. A agência analisou 19 instituições financeiras, incluindo cooperativas e associações de crédito, juntamente com bancos nacionais e regionais. O relatório constatou que as cooperativas de crédito tinham 44% de representação feminina nos seus quadros executivos, em comparação com 33% nos bancos. As cooperativas de crédito têm uma tradição muito longa de mulheres CEO, disse Maria Gabriela Curie, autora do relatório e vice-presidente sénior do Global Financial Institutions Group, na DBRS Morningstar, numa entrevista. No entanto, os bancos foram das primeiras organizações a compreender a importância demográfica e do mercado de trabalho a longo prazo da lei da equidade no emprego do Canadá, para além de valorizarem os seus aspectos de direitos humanos. Tornaram-se rapidamente líderes no esforço contínuo de construir forças de trabalho representativas e estiveram entre as primeiras a articular os argumentos comerciais para a equidade e a inclusão no local de trabalho. A construção de uma força de trabalho diversificada não só é a coisa certa a fazer, como também amplia a capacidade de um banco competir por talentos de topo e responder a mercados em rápida mutação. É certo que alcançar representação igualitária nos Conselhos de Administração contribui para uma melhor direção e desempenho do Conselho. Agora o objetivo das empresas é acelerar o progresso nessa área. A partir de 2023, os Conselhos de Administração dos seis maiores bancos do Canadá são compostos, em média, por 43% de mulheres.